Saltações a todos! Vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o eletromagnetismo em seu contexto clássico, ou em outras palavras, a eletricidade e o magnetismo. Então, durante a última aula, nós obtivemos essa expressão a partir de um truncamento, onde nós desconsideramos os termos cujo expoente é maior ou igual a 2, então, consideramos x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 5, x elevado a 4, x elevado a 5, x elevado a 6 até, e ainda mais, obviamente, até mais nos infinitos termos que compõem essa série infinita, e nós reduzimos essa expansão para esta expressão. Agora, devemos resgatar a última expressão obtida em aulas anteriores, para aqui resgatar muito rapidamente. Se nós estávamos analisando esta expressão, módulo elevado a menos 1, não confundir esse subíndice menos com menos da operação de subtração, isso igual a R menos R subíndice menos módulo elevado a 2, com 22, menos 2 vezes R menos R subíndice menos, produto escalar com o vetor D mais o módulo de D elevado a 1, vetor D elevado a 2, aqui dentro de um, aqui, menos 1 sobre 2. Muito bem. Então, agora, vamos, aqui, muito minuciosamente, separar este termo, uma vez que o módulo de D é muito menor do que o módulo de R menos R subíndice menos, e, portanto, esta divisão é muito menor do que 1 e é maior do que 0. Então, aqui, apropriadamente, nós vamos pôr em evidência este termo. Então, nós vamos escrever R menos R subíndice menos módulo elevado a 2, e aqui nós temos 1 menos 2 R menos R subíndice menos, produto escalar com o vetor D dividido pelo módulo de R menos R subíndice menos, módulo elevado a 2, mais módulo de D elevado a expoente 2 dividido por R menos R subíndice menos, módulo elevado a 2, e aqui, entre colchetes, então, se nós pusermos em evidência, nós temos esta nova configuração, e aqui um outro colchetes oxados menos 1 elevado a expoente 2. Nós sabemos também que, aqui apenas como observação, nós sabemos que x elevado a a elevado a b é igual a x elevado a a vezes b, nós sabemos que x elevado a a multiplicado por x elevado a b é igual a x elevado a a mais b, nós sabemos também que x elevado a a dividido por x elevado a b é igual a x elevado a menos b, igual a x elevado a a menos b, nós sabemos também que x elevado a a dentro de uma raiz de índice b é igual a x elevado a a dividido por b, e aqui apenas recordando, fazendo esta observação, nós também sabemos que x elevado a a multiplicado por x elevado a b dentro de uma raiz de índice b, de índice c, isso é x elevado a a dividido por c multiplicado por x elevado a b dividido por c. Muito bem. Então, aplicando estas propriedades aqui, nós temos este módulo elevado a 2 elevado a expoente menos 1 sobre 2. então, dando prosseguimento, módulo elevado a menos 1 igual, aqui nós temos r, menos r sobre índice menos, elevado a expoente 2 e também, elevado a expoente menos 1 sobre 2, multiplicado por, 1 menos 2, r menos r sub índice menos, produto escalar com o vetor d, dividido por r, menos r sub índice menos, módulo elevado a 2, mais módulo de d elevado a expoente 2, dividido por, r menos r sub índice menos, módulo elevado a 2, e aqui, menos 1 sobre 2 como expoente. Então, aqui nós já sabemos, nós temos 2 multiplicado por, menos 1 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, como resultado, nós temos r, menos r sub índice menos, módulo elevado a menos 1, multiplicado por, 1 menos 2, r menos r sub índice menos, produto escalar com o vetor d, dividido por, r menos r sub índice menos, módulo elevado a 2, mais, módulo de d elevado a expoente 2, dividido por r, menos r sub índice menos, módulo elevado a 2, aqui, elevado a expoente, menos 1 sobre 2. o que nós precisamos é aplicar a expressão obtida em aulas anteriores, onde nós construímos a expansão em série infinita de Taylor para a função 1 mais x elevado a k, podemos então aplicar aqui para esta função. Então agora, vamos disponibilizar o espaço muito bem, aqui então nós vamos aplicar 1 mais x elevado a k aproximadamente 1 mais k elevado a k por x, considerando x menor que 1, maior que 0 e x elevado a 0. Então fazendo essa aplicação, nós temos aqui sobre esta função, nós temos 1 menos 2 r menos r sub índice menos produto escalar com o vetor d dividido por r menos r sub índice menos módulo elevado a 2 mais módulo do vetor d elevado a 2 dividido por r menos r sub índice menos módulo elevado a 2. e aqui um expoente menos 1 e aqui um expoente menos 1 e aqui um expoente menos 1 sobre 2. Isso é, então como nós podemos tratar considerando considerando aqui por analogia e nós temos o x com o menos 2 r menos r sub índice menos produto escalar com o vetor d dividido por r menos r sub índice menos módulo elevado a 2 mais módulo do vetor d elevado a 2 dividido por r menos r sub índice menos módulo elevado a 2. e também considerar que o k é menos 1 sobre 2. Então podemos aplicar aqui fazendo a aplicação direta nós temos 1 mais k multiplicado por x peço então compreensão para nós encerrarmos a aula neste momento e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Obrigado.